Agora estou aqui com a Tatiana da Pupstar, nós temos um recado muito importante para você que vai viajar nesse final de ano. Não deixe o seu cãozinho na sua casa sozinho, traga aqui na Pupstar, no hotelzinho da Pupstar. Qual que é o diferencial da Pupstar, Tatiana? Nosso diferencial é que o seu cãozinho recebe carinho, atenção e principalmente tem liberdade. Eles ficam durante o dia soltos, brincando, interagindo com os seus amiguinhos e na presença de monitores. Tudo isso para fazer eles sentirem-se como se estivessem em suas casas. Muito bem, isso que é importante, não é verdade? Inclusive, olha só, eles estão aqui calminho, tranquilo, na sombrinha, aguinha fresca, monitor ali atrás, olha só, cuidando deles o dia todo sim, não é verdade? Isso. Bom, então se você vai viajar, não deixe o seu cãozinho em casa nesse final de ano sozinho. Traga aqui, qual que é o endereço? Rua Rio Branco, 1827. Telefone? 32080999. Pupstar? Cuida com carinho do seu cãozinho. Vai cá.